Oi pessoal, neste vídeo vamos reagir com a ídol Queen Card pela primeira vez Então vamos, vamos reagir Cinematic video Eu amo essa música Sim Ele tem um incrível vocal control Wow Incrível posições Eu amo essa música Eu amo essa música Você também Eu amo o ritmo da música Meu Deus Eu amo essa música Wow Incrível Nós temos tantos elementos aqui Sim Tanta riqueza E às vezes a projeção vocal é escura Sim Wow O uso de voz misturada É muito bom Literalmente Isso é tão engraçado Eles são tão empoderados É fantástico Sem dúvida É uma música Sim Wow Eu amo essa música Eu amo essa música É uma música Eu amo essa música É uma música Sim Eu amo essa música Eu amo... O que é isso? O que é isso? Você é tão incrível, você é tão incrível Você é tão incrível Uau, eu adoro eles Sim A produção de música maravilhosa Fantástico Eles são simples chords, mas eles são tão adictivos Sim, os vocais são muito adictivos, é perfeito Eles são incríveis, eu adoro eles Sim Você só assistiu outra reação O que você acha? Por favor, deixe um comentário, faça sugestões mock-suggestões E até a próxima Café reforçado pra acordar A vestimenta é pronta pra um dia começar Todo dia é uma batalha diferente Sou guerreiro e persisto até o limite Eu tenho fibra Tantas que é grossa Caminho adiante que o fôlego não me falta Mas só tenho a lamentar Por quando meu corpo vai aguentar Pra conhecer o mundo não perco a chance Mudando sem asas Seguro firme no volante Eu insisto em correr na velocidade sem parar Piso no volante Tenho pressa pra aproveitar Quero sentir Quero sentir Quero sentir A liberdade sem parar Quero sentir Quero sentir Quero sentir Quero sentir A liberdade sem parar Incrível como o mundo de vocês é cinza Padronizados como um programa de computador Ser livre me faz ver o colorido no dia a dia Posso imaginar a aflição das suas vidas sem sabor Todo segue no mesmo caminho Percebe a rota de colisão e o seu destino Podem falar o que quiser dos outros Suas amarras estão soldas pelos cantos Pego meu violão e quero viajar Conhecer cidades, praias e tudo que eu puder encontrar Nada pode me fazer desistir O mundo é grande e cheio de mistérios pra descobrir Pessoas diferentes para encontrar A gente inteira Ou seja, essa parte vai vir a minha errada Ou seja, essa parte vai vir a mim Porque ela não é no tempo Ou seja, essa parte vai vir ao mundo